Eu sou o Dux e eu sei que eu tô gripado, mas eu tive que gravar esse momento aqui, mano. Eu não resisti. São exatas 11h49 e eu consegui 125 mil G-Cells. Com essas... Com essas 125 mil eu consigo comprar Heisei. Gojira, finalmente! Mas o melhor vem agora. Também conseguimos ter ele. Cadê ele? Aqui. Finalmente! Yes! Monstro Zero! Toda a mão, filho! Finalmente! Não, vamos testar o Heisei primeiro. Depois a gente vê esse Monstro Zero, mano. Vamos testar o Heisei Gojira primeiro. Mano, eu tô muito feliz, velho. Finalmente eu tenho o Monstro Zero, velho. Olha que lindo! Olha que lindo o Heisei! Eu nunca joguei de Heisei antes, tá, gente? Eu nunca joguei com ele antes. Olha só que legal! Eu nunca tinha visto um Heisei tão de pertinho assim. Olha só! Ele é muito fofinho, mano. Olha a cara dele. Parece um gatinho. Olha que fofinho a cara dele. Parece um gato. Tem aqui o Ataque 1. Uma agarrada. O Ataque 2. Uma girada com a cauda, né? Ataque 3. Ó! É um dashzão pra frente. Ataque 4. Que provavelmente é um raio. É um raio. É o raiozão. E tem o Ataque 5. Se eu não me engano é a explosão. Deixa eu ver aqui. É a explosão, é a explosão. Destruição Fúria. E Rampage Radioativo. Mano, muito da hora, velho. E tem esse V aqui. O que eu faço com esse V? Eu acho que mudou alguma coisa no raio. Não mudou nada, não. Tá bom. Race e testado. Muito da hora esse garotão. Mas agora é a hora, mano. A hora... O show principal, né? Como Octopus disse. Agora é a atração principal, mano. É a hora dele, mano. É a hora do bichão, velho. Eu quero muito testar ele. Vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando com ele, mano. Eu tô muito feliz, gente. Eu tô muito feliz mesmo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui. Monstro Zero, mano. Finalmente. 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 Tô muito feliz, gente. Eu tô muito feliz. Velho, eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito feliz. Eu tô jogando... Mano, do que você tá jogando de Monstro Zero, mano. Velho. E eu tô muito pobre agora. Tipo... Olha... Eu tô com 500 GZL. Antes eu tava com 125 mil. Agora eu fui pra esse negócio aqui. Nossa. Não, não. Mano. Olha que lindo esse bicho. Não lindo, né? Porque esse modelo aqui tá muito... Antiguinho já. Olha que da hora, mano. Eu tô jogando... De Monstro Zero, mano. Eu tô jogando de Monstro Zero, velho. Eu tô jogando de Monstro Zero. Tem a mordida? Tem o... Feixes de gravidade. É o... Raiozão dele, né? Que dura bastante, tá? Porque é em cada cabeça... Ah, não. É... É todas. E tem a... Slam. Os ataques não tem muito nome, mas depois que o Monstro Zero terremoto... Lá pra 2025, né? Aí vai ter bastante ataque, provavelmente. Que top, mano. Deixa eu ver o outro grito aqui. Ok. Agora vamos ver... Vamos voar por aí, mano. Nossa. Meu Deus, que lagado, mano. Que lagado que é esse bicho. Eu vou ter que usar muito anti-lag. Deixa eu usar o anti-lag aqui. Ok, barra super anti-lag. Esse bicho tá muito avado. Cravado. Tá avado. Ativado. Iluminação. Transparência. Direção alta. Chuva. Agora desempenho. Beleza. Não tá tão melhorzinho. Mas olha isso, mano. Eu tô jogando de Monstro Zero, mano. Eu tô muito feliz, velho. Meu Deus do céu. Eu tô jogando de Monstro Zero. É a primeira vez, mano. É a primeira vez que eu jogo de Monstro Zero. Olha que lindo esse bicho. Tum, tum. Deixa eu baixar o som Mano, deve ser muito bom Formar com esse negócio aqui Ó, ó Você passa no negócio assim, ó Pê, você dá um arrasante Nas coisas assim, ó Nossa Você só vai dando arrasante Nas coisas Vai ser muito difícil chupar esse negócio Vai ser muito difícil, mano Se vocês gostaram, deixa o like Se você gosta do seu canal, se inscreve Porque estamos na meta dos 200 inscritos Se um dos 200 inscritos, teremos vídeo todo dia Então é isso Valeu, falou e fui!